O Cidade Não queiras ir para a cidade Porque eu morro de saudade Uma cidade dos caracóis O Cidade O Cidade Oh, feel my skin Oh, yeah, I miss you 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 Oh, yeah, 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 yeah Não, 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 não. Música Ni aquel cingo bien usado, ligero como flechazo, adornado con el lazo y el molhador al costado. Tu calzoncillo que iba hoy, aquel salero y la manta, freno y estrigo de plata y tu color a guitarra. Con viento luciste en la barra, brindando su serenata. Música Música Música